Maitê tinha 365 dias para nascer, mas numa conta que envolve o dia da fecundação, a cabinudinha deveria chegar perto do dia 11 de maio. Primeiro bebê do casal Lucas e Ana Paula, que moram em Anápolis. Mas a danadinha decidiu adiantar o expediente. Veio no dia 27 de maio, duas semanas antes. No dia 26, à noite, começaram as contrações. E no dia 27, às 7 horas da manhã, ela veio ao mundo de um parto natural, normal. Nada demais um bebê adiantar alguns dias para nascer. Mas adiantar alguns dias para chegar, como um presente, justo no dia do aniversário da mãe, aí já não é tão normal assim. Gerar um filho já é uma bênção de Deus, né? E Deus mandar ela, no dia do meu aniversário, a bênção foi dobrada. Imagine então nascer no dia do aniversário da mãe e da avó também. Pois então, as três, Maitê, Ana Paula e Maria Aparecida, nasceram na mesma data, 27 de abril. A vovó em 1967, a mamãe em 94 e a pico ruxa agora em 2021. E todas de parto normal. A família nem acredita em coincidência. Deus mexeu os pauzinhos, só pode ter sido isso. Eu não digo que seja uma coincidência. É coisa de Deus mesmo, porque as coisas de Deus não têm explicação, né? Eu sei que eu sou muito grata a Deus por tudo e esse dia ficou mais marcado ainda, porque já era o aniversário da minha mãe comemorado no mesmo dia. E agora com a chegada da minha filha, a alegria triplicou, né? E a vovó acredita que o divino pode ter planos para mais. A Maitê também pode levar isso adiante, né? Porque um dia ela vai ser mãe. E a gente conta com isso, que Deus vai me dar uma bisneta nesse dia 27 de abril também. E eu vou ficar muito alegre. A probabilidade de uma criança nascer no dia do aniversário da própria mãe e da avó é a mesma de acertar as seis dezenas da Mega Sena com uma aposta simples. Uma para 50 milhões. E a família de Anápolis se sente assim, como se tivesse ganhado na loteria. No primeiro aniversário da Maitê, ano que vem, a família tem todas as razões para comemorar e mais uma. De ordem econômica, digamos. Basta comprar um bolo só, trocar as velhinhas e cantar parabéns três vezes. Afinal, todas merecem.